Olá, eu sou Eduardo Jolie, educador de foto e vídeo da fábrica de cultura Cidade Tiradentes. Na última aula, nós estudamos o instante decisivo, o famoso conceito criado pelo fotógrafo francês Henri Cartier-Bresson. Nesta última aula, também vimos as habilidades necessárias que temos que desenvolver para capturar o instante decisivo. Você deve estar lembrado que o instante decisivo acontece em uma fotografia quando os elementos visuais e emocionais se unem em perfeita harmonia e expressam a essência da situação presenciada pelo fotógrafo, como nessa foto de Bresson, a foto que se tornou exemplo de instante decisivo. Agora que nós lembramos um pouco do conteúdo da última aula, nós vamos trabalhar em cima do primeiro item, que é o domínio do equipamento. Bem, a maioria das câmeras profissionais ou semiprofissionais possui três parâmetros principais que quase não mudam a maneira de trabalhar. Esses três parâmetros são muito importantes que você domine para que você consiga fazer uma foto equilibrada. Agora nós vamos conhecer cada um deles. Bom, basicamente a fotografia acontece com a entrada de luz na câmera. Essa luz capturada pela lente bate em um espelho e é refletida até um prisma que muda a direção da luz até o visor. Deste modo, você consegue ver no visor a imagem capturada pela lente. Na hora em que você efetua o disparo, este espelho se levanta e o visor fica escuro, expondo o sensor da câmera à luz. Este sensor é formado por milhões de fotocélulas minúsculas, chamadas de pixels. Alguns são vermelhos, outros verdes e outros azuis. É o famoso RGB. Red, vermelho. Green, verde. E blue, azul. Ao receber luz, ele gera uma corrente elétrica proporcional à quantidade de iluminação recebida por ele. Essa quantidade representa uma cor. A composição dessa corrente elétrica forma todas as cores e a resolução de sua fotografia digital. Então, se a quantidade de luz que entra na câmera for muito pequena, a corrente elétrica gerada por essa quantidade de luz também vai ser pequena. Logo, o pixel gerado por isso será escuro. Agora, se a quantidade de luz que entra na câmera é muito grande, a corrente elétrica que ela gera também é grande e o pixel fica mais claro. Então, um deixa a imagem mais escura e o outro deixa a imagem mais clara. É preciso equilibrar esses dois parâmetros. Por isso, você precisa controlar a quantidade de luz que chega no sensor de sua câmera. Por exemplo, se você estiver em um ambiente escuro, logicamente você vai ter que aumentar as chances da luz chegar no sensor. E se você estiver em um ambiente muito claro, você tem que diminuir as chances da luz chegar no sensor. Dessa forma, você evita que as fotos ou fiquem muito escuras ou muito claras. Existem dois parâmetros que são controlados para que você equilibre essa luz na sua câmera, tanto nas fotografias quanto nas filmagens, que é a velocidade do obturador e a abertura do diafragma. Quando a gente tira uma foto, o espelho se levanta, mas o sensor ainda não está exposto à luz. Ele está coberto pelas cortinas do obturador. Quando a gente clica, elas se abrem e o sensor fica exposto à luz pelo tempo que nós definimos na câmera. As velocidades do obturador são essas. As velocidades do obturador são calculadas dividindo um segundo por um determinado tempo. Por exemplo, uma velocidade alta, um segundo por quatro mil. Agora, se você precisa fotografar em um ambiente escuro, você não vai poder baixar muito a velocidade do obturador, porque senão suas imagens vão ficar tremidas, vão ficar borradas. Veja por que isso acontece. Quando a gente abaixa a velocidade do obturador, enquanto ele estiver aberto, tudo será captado. Então, se você tremer a imagem, irá perder a nitidez. Como neste exemplo aqui. Nesse caso, então, você vai ter que utilizar um outro parâmetro, que é a abertura do diafragma. O diafragma é um mecanismo da lente que forma o orifício que você comanda a abertura. É por este orifício que a luz que chega na lente passa e chega até o sensor. Logicamente, quanto maior o orifício, mais luz vai passar e chegar até o sensor, e a imagem ficará mais clara. Do contrário, quanto menor for este orifício, menos luz chegará do sensor e a imagem ficará mais escura. Veja a tabela de abertura do diafragma. O diafragma é um mecanismo existente na lente. Quando você compra uma lente, você automaticamente compra também um diafragma. Eu trouxe aqui para vocês uma lente antiga, uma Nikon. Ela não é uma lente muito iluminada, quer dizer, não é uma lente que permite muita entrada de luz nela. Ela é uma lente que permite, no máximo, uma abertura de diafragma entre 4,5 e 5,6, dependendo do zoom que você está usando. O legal dela é que essa lente é possível você ver o diafragma trabalhando, porque é uma lente de diafragma mecânico. Então você abre o diafragma e fecha o diafragma, abre o diafragma e fecha o diafragma. Ela não é um diafragma eletrônico. Isso que permite que a luz entre por aqui e por esse orifício determinado, o tamanho que você determinou, chegue no sensor da câmera. Bom, quanto mais iluminada a lente, mais espelhos, mais tecnologia e, consequentemente, mais preço. Bom, agora a gente vai estudar um outro item, que é a sensibilidade ISO. Antigamente, quando a gente fotografava em filme, que é isso aqui, o que acontecia? A gente ia na loja e pedia, olha, eu vou fotografar, por exemplo, no Parque Ibirapuera, num dia de sol ou na praia. Existe muita luz disponível num dia de sol. Então você comprava um ISO 100, um filme ISO 100. Agora, se você fosse fotografar à noite, por exemplo, usando somente a iluminação noturna ou a iluminação dos postes na rua, você precisaria de um filme que captasse mais luz. Então você usaria, por exemplo, o filme ISO 3200. Agora, se você vai fotografar, por exemplo, dentro de um ambiente, uma festa, uma festa infantil, por exemplo, você pode estar usando o filme ISO 800. Mas o filme não se usa mais. Quer dizer, na maioria das vezes não se usa mais. As câmeras são digitais. Então agora os filmes estão dentro da câmera. Quer dizer, você controla essa sensibilidade de forma eletrônica. Você muda na sua câmera se você vai usar uma sensibilidade 100, 200, 400, 800 e assim por diante. E pra que serve a sensibilidade? Se você não consegue mais, através dos dois parâmetros que a gente falou anteriormente, velocidade do obterador ou abertura do diafragma, conseguir um equilíbrio de luz para a entrada da sua câmera, você precisa, às vezes, aumentar ou diminuir o ISO. Quer dizer, se você ainda já chegou no limite de conseguir fotos... Quer dizer, se você já chegou no limite de conseguir fotos com nitidez e numa luz adequada, você talvez precise aumentar esse ISO. Fazer com que sua câmera capte mais luz e entenda que com aquele ISO ela consegue captar mais luz. Esses são os três principais parâmetros que você precisa dominar para fazer uma boa foto. Seja em foto ou seja em filme. E esses parâmetros têm que se tornar algo natural. Por exemplo, quando você está na rua fotografando atividades cotidianas, momentos, instantes decisivos, não dá tempo de pensar muito em como você vai ajustar esses parâmetros. É preciso que isso se torne natural para você. E nada melhor do que para tornar natural é o treino. Por isso, eu bolei aqui três exercícios diferentes que podem ajudar você a capturar o melhor instante decisivo. Vejam só. Primeiro exercício. Com a mesma velocidade do obturador, faça cinco fotos com diafragmas diferentes, como neste exemplo. Exercício número dois. Agora, mantenha a mesma abertura de diafragma e mude cinco vezes a velocidade, como nestas fotos. Exercício número três. Mantenha a mesma abertura de diafragma e a mesma velocidade e mude cinco vezes o ISO, como nestes exemplos. Tá, mas agora você pode estar se perguntando, eu não tenho uma câmera. E agora? Os aplicativos dos celulares hoje em dia fazem boas imagens, mas às vezes eles não permitem ajustes manuais na câmera. Eu vou deixar aqui para vocês como dica três aplicativos que podem ser baixados, por exemplo, para Android. E que eles permitem que vocês ajustem mais parâmetros dentro do aplicativo de foto do celular. E se você ainda não acredita que é possível fazer filmes ou fotos com celular, dá uma olhada nesse belo exemplo do diretor Sam Baker, o filme Tangerine de 2015. Ele foi totalmente rodado com um iPhone 5 e alguns acessórios. Ei, Alexandra, vem aqui. Bom, treinando esses parâmetros que foram apresentados, você poderá ter maior habilidade para capturar os instantes decisivos, seja em foto ou em filme. Por hoje é isso. E não deixe de acompanhar o canal da TV Fábrica de Cultura. Um grande abraço a todos, a todas e a todes. E até a próxima.